O acidente foi registrado no início desta terça-feira, no trajeto entre Vitorino e São Lourenço do Oeste um caminhão transportando pó de calcário que havia sido carregado em São João del Rey, Minas Gerais acabou se envolvendo em um acidente. Rogério Ribeiro, motorista do caminhão, relata os detalhes do ocorrido. De acordo com ele, o acidente aconteceu após uma ultrapassagem. Estava descendo, a descidinha aqui, atrás de uma carreta e nisso um carro ultrapassou eu, depois eu ultrapassou a carreta e logo passou a carreta e ele freou, segurou no freio aí eu vi que eu estava meio distante da carreta, uns 500 metros para trás aí eu vi que a carreta segurou e nisso que ela segurou já também que eu vi a luz do freio acionou, eu já segurei no freio também só que o caminhão, dei duas, três pisadas, ele deu de segurar e não segurou mais aí no sentido contrário, no sentido pato branco, estava vindo um outro caminhão aí eu para não dar de frente com ele e nem para dar na traseira do outro caminhão eu joguei aqui, na ribanceira, na verdade eu tentei tirar para ele passar reto só que daí no que caiu ali a carga correu, aí tombou, virou duas vezes ali mas graças a Deus foi só um susto, né? Por não ter ficado ferido, o motorista rejeitou o atendimento médico risco